Ele tá aqui ó Ué Olha lá Falei que ele tava ali Venha conhecer o Feirão de Skins Uma das maiores comunidades do mundo De comércio de skins de CSGO Acessando o link aqui embaixo você tem acesso Ao Facebook e também ao Telegram Do Feirão, ambas as comunidades são Gratuitas e você consegue comercializar Diretamente com a outra pessoa Garantindo assim um preço justo Participe já Era um sapão e um cimento eu acho Será que esse jogo vai ser difícil Porra, Michel jogou demais, cara! Que porra é essa, cara! Que porra é essa, cara! Jogou, jogou, jogou Tá tudo aí de minha, na esquerda Tudo aí pra esquerda Tem um de a W Pera, pera ali, mas eu pego ele Pra esquerda, na A X1 Tava por aí também Certeza? Aham, aham A W nesse corpo Mano, eu não acreditei que era de verdade Juro mesmo, achei que era um corpo, velho Deixa eu ver a visão dele Deixa eu ver a visão dele Lembra que a gente falou que esse F Angle é forte? Ó Nossa A visão dele, meu amigo Olha o que ele fez Ele queimou Que isso, Hobbs? Nossa, velho Que isso Vai caindo o primeiro, o segundo, o terceiro Eita Olha o Windows aí Eita Eita É aqui É aí É vírus? Eu acho que eu Não, aqui é outra Entrega, entrega Entrega, entrega O Dash tá ali O Dash tá ali Tá próximo da rampa Mas ele é o único jogador Ele é a WP, né Se o PED smocar Ó E o PED veio O Dash tá pra lá Vai smocar Meu Deus A Molotov O PED Vem pro Ninja Clicou Não acerta Que isso Ninguém acerta ninguém O PED Vai ganhando Clutch O X Tudo pra ele Ponto Faço live Há dois meses E não peguei E não pego uma visualização Ó Isso aqui não é meu Tô parafraseando a pocão Eu acho que é uma filosofia Tudo na vida É uma filosofia Na vida é o seguinte Cara Em nenhum momento Você tá perdendo Ali minha Eu tô fazendo live Há dois meses Tô com uma visualização Essa experiência, cara Você vai usar isso Pra alguma coisa, cara Você vai usar isso Pra alguma coisa Nada na vida É por acaso Às vezes Ah, vai dar certo Continua Pode dar certo Pode não dar certo O rolê é Faça com amor Faça bem feito Que aquilo lá Você vai usar Você tá vivendo, cara Você tá vivendo Nada na vida É desperdício Tudo que dá errado Você vai usar É uma experiência Na tua vida O fora que você levou Ontem Vai servir pra você Levar o dentro Amanhã Meu Deus Põe na minha tela, galera Isso aí Meu Deus do céu Nem eu acredito No que eu fiz Dava se ele pegava Aqui o rapidinho E partia Dava, né? Cheio de smoke ainda Valeu, né? Valeu, valeu Oh, velho Oh, não valeu Ah, cara Oh Oh, velho Todo respeito do mundo Valeu o caralho A FaZe tá muito magra Nesse jogo É uma final Bora, FaZe É uma varanda Tá aqui, tá aqui Dois fundos, dois fundos ainda, viu? Dois fundos ainda Tá entrando varanda Vai aparecer pra vocês Tem mais um aqui por cima Pegou, pegou Eu acho que é o scout fundo, não? Tem, a gente matou Tá aqui Boa, Michel Linda, aí Era tudo AK, velho Matei um Ah, esses caras estão com medo, mano Eles estão, né? Eles estão com muito medo, velho Espero que eles tiverem esse medo Nossa, velho Onde ele estava? Ele não abriu a porta Nem nada, velho Nossa, até travou, velho Olha Monacy, again, gonna go out He's got the angle Finds the one First, I'm surprised No swing, no response From Kerrigan He might be fast But the weapon still Only reloads fast enough There's why You don't wanna go late Kerrigan gets taken down Once again By the young man Who has been a master On this stage so far Monacy is unrelenting He's gonna hold The entire mid-wall himself Yeah, this has been Oh, get out It's all coming together Time Tick it away Oh, the spray converts Broky Now just one man left to beat And it's Tess says again The man that Broky got the better of The man that Broky got the better of Last time in this clutch This would get in his head This would devastate him Broky You're not supposed to win these This often He's rapping all the way around He's playing the long game He knows that Tess says is sweating right now The pressure's on Silence falls There's nothing happening Tess says swings back The Broky locks in Another one round for Fane's clan Another clutch And this guy comes alive When the pressure's on Oh, I'm out Good, Michel Another one, MF Can it be without a exit? Problem, Buster 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 Nothing here I'm here, I'm here I'm here Another one, MF It's on the left Blrenchbank Blushbank It's on the left It's on the left I'm here I'm here I'm going to zone it I'm going to zone it Ele vai ter que zelar. Tá, calma, calma, calma. Não, Fato, não, Fato. Já caiu, já caiu o jogo. Beleza. NT demais, NT demais. Valeu, valeu, valeu. Você tá sendo duro com o Maestro, hein, Gal? É, eu tô. É porque ele não vai jogar o lobby com nós, Tigrão. Sim. Ô, vai. Tem que cobrar. Que risada é essa, Linha? Risada maléfica. Caralho, Linha. Linha é imitador profissional, velho. Já teve Galvão Bueno. Agora vem a Pocão, velho. Movimentando, vai passar. Ó, passou. 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 Passou de novo. O Nico tá em choque. Isso. O Nico tá em choque. O Nico tá em choque. O Nico tá em choque. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Acabou. Acabou. O Nico, o Nico tá em choque, porra. Ele não viu. Meu Deus. Meu Deus. Aposentou, Tigrão. Aposentou, tigrão. Aposentou, bicho. Que a Wzinha é essa? Mano. Ô, Liminha. Com toda a sinceridade, né? Nem humildade. Eu teria pego essa kill. Não ia? Foram três tiros, Liminha. Ou não? Pegaria. Essa última. Essa, né? Qualquer um aqui pegaria. Não, Liminha. Aí não. Eles tão girando. Eles tão girando. Olha, a posição é boa do Hopps. O JKS tá ali. Ai. Ai. Vai, Hopps. O mundo precisa ser possível. Ele mata o primeiro. Meu Deus. Hopps, Hopps. Beleza. Hopps. Beleza. Toma. Toma. Meu Deus. Que isso? Que isso? O Kerrigan vai à loucura. Não para por nada ninguém. Prometi isso quando comecei. É até o fim eu tô bem. Se nunca for como eu pensei. Se eu falo, eu faço o meu bem. Eu sou tão melhor do que eu imaginei. Hoje eu só procuro alguém. Que me faça querer...